Na luz, né? Não, e a interação com vocês, a gente não tem que ficar cruzando aqui a mão. Pode vir mais pro centro aqui, ó. Pula você pro lado do... Pra cá. Três, três, três. E aí? Cássio. Quando ele está? Você não é um... Passa pra esquerda, passa pra esquerda. Tá lá, tá ao vivo lá, ó. Tá ao vivo lá. Tem surpresa boa aí. Valeu. Vamos lá, vai, vai. Tá ao vivo. Tá ao vivo. O cara que eu tô com a perna aberta não aguenta. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. A mão sem querer mesmo. A mão é forte. Eu não aguento. Só chegar mais um passo pra esquerda, galera. Pra esquerda aí. Pode vir mais. Pode vir mais. Ronaldinho, tem surpresa aí? Vem. Tem surpresa boa aí. Surpresa boa aí. Bora. Tamo junto. Vamos lá, rodar? Vamos lá. Vamos lá. Pode? Ok. Solta. Boom. Ah, daí já tá. Vocês podem... Faz o refrão aí pra mim rapidão. Só pro Gil Wald. Agora pode parar de filmar, porque é surpresa, viu? Dá pra mostrar agora não. Vai ficar frio hoje. É.